Essa interpretação de uma parte considerável da bancada do PMDB, que é um partido grande dentro do Congresso, de que o ideal é fazer o plebiscito no ano que vem, em 2014, junto com a eleição, possivelmente, isso não atenderia ao que o PCdoB defende. Isso não corresponde ao que nós achamos melhor, inclusive porque eu acredito que é necessário aproveitar esse grande momento de participação popular. Vamos supor que a posição de fazer agora seja derrotada e prevaleça de fazer no ano que vem. Daí fique inútil ou não? Não, não fique inútil. Daí faz no ano que vem? Acho que faz no ano que vem. Entendi. E nesse caso, então a primeira discussão grande que eu estou entendendo que vai ter que ter na Câmara é se é possível fazer agora e se ele vai valer para 2014. Essa é a primeira... A primeira discussão grande que a Câmara terá que fazer se ele terá feito. Essa é a primeira. Porque a Câmara tem uma parcela grande que defende que ele não seja feito. Exato. E a impressão que eu tenho, falando com vários dos seus colegas lá, é que vai ser muito difícil aprovar esse plebiscito no prazo em que o TSE está estipulando para que ele seja feito. A senhora tem essa impressão também? Tenho. Ou seja, não será uma surpresa para ninguém se o plebiscito acabar não saindo nesse prazo, é isso? Não será uma surpresa. Obrigado. 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 Obrigado.